A você aí que a gente está nos acompanhando, a gente está à procura do seu primeiro emprego, da sua primeira oportunidade aí de trabalhar. Então, fica atento que a gente estamos aqui no Cine para trazer informações para vocês sobre várias vagas de emprego que temos em toda a nossa região. Sim, bom dia. Olá a todos os telespectadores da TV Canidé. Muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. Vocês são nossos parceiros. Sempre temos muitas vagas, temos vagas especializadas, vagas muito específicas que por diversas vezes acontece a gente não conseguir preencher, porque os requisitos são muito particulares. Por exemplo, temos uma vaga nesse momento para eletricista. Precisa ser pessoas que tenham o curso, tenham a experiência, tenha certa expertise da vaga, porque é uma vaga muito específica, não é como uma vaga de primeiro emprego que precisa, que não é exigível a experiência. E aqui, além de a gente estar na demanda da intermediação da mão de obra, de vagas com os trabalhadores e empregadores, nós também atendemos seguro-desemprego. É importante a gente levantar essa questão. Atendemos a Canidé, a todos os municípios da região. É comumente vir pessoas de Boa Viagem para cá, Paramoti, Caridade, Aratuba, Capistrano, já que no Maciço de Baturité não tem mais unidade do SINI. Então, tirando Fortaleza, nós somos a unidade mais próxima. Então, como a gente sabe que a TV Canidé tem uma grande dimensão, uma proporção muito grande na rede social, é importante a gente estar divulgando para essas pessoas. E é também importante a gente falar sobre quais as documentações necessárias que têm que vir para a unidade do SINI. trazer sempre o seu documento oficial, com foto, pode ser a CNH, pode ser o RG, o CPF, a carteira física, só que a gente vive num momento que não faz mais a emissão da carteira física. A gente trabalha com a carteira digital. Então, aquelas pessoas, principalmente os jovens, que ainda não conseguiram fazer o seu cadastro GOV para acessar o aplicativo da carteira digital, pode vir aqui na unidade que a gente vai fazer as instruções. A gente acaba que no atendimento, se a pessoa não estiver, a gente vai lá, a gente tem senha aqui do nosso Wi-Fi, tem acesso à internet, a gente ajuda esse trabalhador a ter acesso também à sua carteira digital. Patrícia, também aproveitando a oportunidade, lembrando que para conseguir a vaga de emprego, tem que ter tipo um cadastro aqui no SINI? Perfeito. A gente tem o nosso cadastro, o cadastro é no sistema IMO, e a gente faz esse cadastro o perfil do nosso trabalhador. A gente quer saber qual é a condição desse trabalho sócio-econômica, é importante também a gente saber, porque todos esses dados aqui do cadastro é alimentado para ir para o Ministério do Trabalho. E a gente vai, por esses dados, é importante a gente ver como é que está a nossa situação no município. A gente vê muito por aí que se fala que não tem trabalho, que ainda não tem trabalho, a gente tem trabalho. O que a gente não tem são pessoas qualificadas para preencherem esses cadastros, para encher essas vagas. O que precisa para fazer o cadastro, Patrícia? Precisa só do seu documento com foto, precisa também do seu currículo atualizado, faça o currículo em casa, se você não souber fazer. Hoje em dia a gente não precisa mais em lan house fazer currículo. No aplicativo mesmo você baixa, faz online, quando chega aqui e não tem dinheiro para imprimir o currículo, chega aqui e a gente faz a impressão, o nosso serviço é totalmente gratuito, também é importante a gente passar essa informação para as pessoas, porque elas sempre pensam que o SIM cobra pelo atendimento e não. O nosso trabalho é 100% gratuito para o trabalhador, para o empregador. Tanto o empregador como o trabalhador podem vir aqui na aldade e fazer o seu cadastro. Nesse cadastro é feita as perguntas de cunho pessoal, as pessoas querem que a gente faça o cadastro via online, por e-mail ou por telefone. A gente não pode fazer esse cadastro online, porque a gente exige documentos pessoais que não podem estar sendo divulgados por conversa de WhatsApp, não podem estar sendo divulgados por e-mail. Então, para poder resguardar esse trabalhador e esse empregador, é importante que venha pessoalmente, porque o atendimento é físico. E aí, nesse cadastro, a gente coloca as informações pessoais, como endereço, telefone, informações relacionadas ao estudo, as experiências, os cursos, a gente vê a questão do QINIS, se a pessoa tem informações no seu QINIS, se não tiver, a gente coloca também as experiências informais, porque, na nossa realidade, quando cidade pequena, de pequeno poste, ainda, a gente está desenvolvendo, mas a gente ainda é uma cidade de pequeno poste, muitos trabalhos ainda são informais, muitos empregadores ainda estão na informalidade. E é importante também a gente colocar no sistema. que a minha experiência não foi na carteira de trabalho, mas se foi uma experiência informal, ela também serve para o nosso sistema. Aproveitando também o momento, quais são as vagas que temos agora para disponibilizar para a população canindense e para a região ao todo? A gente tem muitas vagas para a área mesmo de vendas, o canindé é muito forte, o comércio, não tem como a gente fugir disso. Então, a gente vai ter vagas para vendas externas, agentes de vendas e serviços, temos vagas para farmácias, temos vaga para auxiliar de marceneiro, vidraceiro, auxiliar financeiro, barman, tem uma churrascaria nova e pizzaria que vai abrir na unidade, vai abrir, perdão, em canindé, na cidade. A gente está esperando o convite, não é, dona Wanda? Para a gente ir para a inauguração. Então, eles precisam de mão de obra para esse serviço, como barman, churrasqueiro, garçom. Temos vaga para serviço doméstico, entregador, motorista entregador, operador de caixa, promotor de vendas, repositor, vendedor em comércio e varejista, vigia noturna e vendedor interno. Então, pode procurar vocês aqui, qual horário, como é que funciona, que já dá certo. Pronto, funcionamos de 8 às 13h30. Ficamos aqui localizados no centro da cidade, no coração da cidade, no gabinete do vice-prefeito. Do lado tem a nossa sala também do Ceará Crédito, que é importante depois vocês fazerem uma entrevista com o pessoal de lá para saber sobre o investimento que eles fazem na cidade, quem tem direito a acessar o crédito, que o Ceará Crédito é um programa do governo do Estado, que é para aquelas pessoas que precisam ter mais um, tirar o sufoco mesmo financeiro, no caso dos empreendedores, microempresários, que precisam de um crédito. Então, é importante vir aqui na salinha do lado do Ceará Crédito para ver se tem possibilidade de fazer parte do cadastro e ser contemplado futuramente. Ficamos aqui no centro da cidade, na Praça Freymatias, ao lado da Escola São Francisco, por trás da Igreja de Nossa Senhora das Dores. De 8 às 13, é importante que as pessoas tragam seus documentos pessoais, um currículo atualizado com foto, se não quiser imprimir em outra lan house, em algum canto, a gente faz a impressão aqui, faz o atendimento, está tudo certo. Então, não deixe de passar aqui pelo Cine, é super bem no centro da cidade, atrás da Igreja das Dores, ao lado aqui do Colégio São Francisco, onde é conhecida como a Antiga Senec. Passe aqui pela instituição, faça também o seu cadastro, fique atento às vagas que vão ser disponibilizadas, quem sabe uma delas pode ser para você. Busque também sempre a gente estar fazendo formações, fazendo cursos, para assim também que essas vagas forem disponibilizadas aqui pela instituição, você já está preparado para poder fazer parte dela e concorrer àquela vaga de emprego. Não se esqueça, passe aqui no Cine e concorra também, faça o seu cadastro e concorra a essas vagas que a unidade libera para toda a região. As imagens são de Naldo Pinheiro, eu sou o Lucas Martins retornando para os estúdios.